E fala galera, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Blunker e rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar você aí, cara, que joga Fortnite no console a como você pode estar deixando o seu Fortnite de videogame o mais próximo possível com o modo desempenho do PC, cara. Se vocês sabem, mas o modo desempenho de PC, cara, é o modo que mais tem vantagem no Fortnite. E hoje eu vou ensinar você que joga no console a como você pode estar deixando o seu jogo o mais próximo disso, tá? Lembrando que eu vou ensinar vocês como você pode estar deixando o gráfico similar, cara, do modo desempenho. E também a como você pode estar deixando a performance do seu console similar ao modo desempenho também do PC. Como a gente sabe, não existe realmente o modo desempenho aí pra console, mas tem muitas empresas, cara, principalmente a Sony e a Microsoft estão trabalhando no modo desempenho pra console e também a Epic Games. Então, como ainda não chega, a gente tem que dar nossos pulos e descobrir, cara, como a gente pode estar melhorando aqui o gráfico barra desempenho dos nossos consoles aqui no Fortnite. E é isso que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje. Desde já, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito, se puder, cara, se inscrever no canal, deixar o like vai ser de grande ajuda e também, cara, se você quer me incentivar a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, se você, cara, puder vir até aqui na loja de itens, vem aqui embaixo, apoia o criador e digita a minha tag, cara, que é umplucker, do jeito aí, dá um aceitar, você me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, tá? Então é isso, rapaziada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo aprender como faz pra deixar o seu Fortnite console com aspecto do modo desempenho. E esse vídeo é patrocinado pela ProGamer Academy. Se você quer evoluir no Fortnite com as melhores vídeo-aulas e com os melhores professores, acesse ProGamer Academy ou entre no nosso primeiro link da descrição. Então, rapaziada, bora lá. Já estou aqui no console, tá? Pra você que não sabe, cara, o console que eu utilizo aí é o PlayStation 5, que é o console que eu tenho. Mas como eu falei, cara, pra você aí que utiliza o PlayStation 4, o Xbox One, e até mesmo, cara, o Nintendo Switch vai estar funcionando aí do mesmo jeito, tá? E bora lá, rapaziada. Nossa primeira dica, cara, a gente vai fazer aqui dentro das configurações de vídeo do seu console, tá? Você vai entrar aí e a gente vai estar dando primeiramente aqui o aspecto de modo desempenho, cara. Mas o que é isso, o aspecto de modo desempenho? O modo desempenho, cara, ele não é como os outros modos do Fortnite. Ele tem basicamente a sua própria coloração. E o que eu vou passar pra vocês aqui agora é o mais próximo da coloração do modo desempenho que vocês podem estar colocando aí no seu Fortnite de console, tá? Lembrando, não vai ficar 100% porque é modo desempenho, modo desempenho, mas vai ter como, cara, você tá deixando com aquele aspecto de cor visível do modo desempenho, tá? Até o seguinte, o brilho, no 100, você vai colocar aqui no 80, tá? Brilho 80%. Contrate da interface de usuário, você vai colocar aqui no 1.25, vai dar uma escurecida, mas que o modo desempenho, ele tem um pouco de escuro, mas os outros proplayers utilizam, eles compensam com o modo de daltonismo, tá? Mas é o seguinte, continuando, contra a interface de usuário, você vai colocar no 1.25. E se a gente meio que desativar, cara, o modo daltonismo fica muito escuro. Se a gente for perceber, o jogo tá muito escuro. E a gente precisa meio que compensar essa parada desse escuro com o modo daltonismo. A gente vem aqui, liga o modo tritanopia e a intensidade, vocês colocam no 10, cara. Vai desse aspecto aqui, muito melhor aí no seu jogo, tá? Então, cara, vem, coloca aí o modo daltonismo, tritanopia, 10. Não sei quem sabe, o modo tritanopia é um dos melhores modos que tem pra você tá removendo a sombra do jogo. Óbvio que a sombra não vai sair do jogo, porque a sombra não tem como você retirar, mas tem como você tá dando aquela disfarçada nela. Então, vai aí e coloca o tritanopia, 10, beleza? Bora aqui então pra nossa próxima config, cara, que é a seguinte. Tem distorção de movimento e tem o USB FPS. USB FPS pode estar ligado, mas eu recomendo você desativar a distorção de movimento, cara. Se eu ativar a distorção de movimento, fica trêmulo quando eu mexo a câmera. Isso é uma parada, assim, que tem ProPlay que utiliza, tá? Eu queria usar isso que vai puxar mais desempenho do seu console. Então, eu não recomendo muito você ativar essa opção, cara. Mas tem ProPlay, cara, principalmente quem joga em console nova geração, que o jogo, ele já é cravado a 120. O meu, na época, eu não tenho um monitor 120, mas quem é ProPlay, que joga em console nova geração e tem o 120 cravado, eles ativam essa opção, cara, porque dificilmente o FPS no Xbox Series S, Series X, e no preço do FPS 5 vai cair. Então, eles deixam essa opção ativada. Mas pra você aí, cara, que joga no console PS4 e Xbox One, recomendo você desativar a distorção de movimento, tá? Então, essa que é a nossa config de vídeo, cara. Próximo config que eu vou passar pra vocês aqui é o config que a gente vai fazer aqui nas opções do jogo, tá? Vocês vão descer, cara, até as últimas três opções aqui, ó. Vai ter gravar replays, gravar replays de equipes grandes e gravar replays mais criativas. Vocês vão desativar essas três. Pois essa parada aqui, mano, vai ficar puxando um pouco de desempenho aí do seu console. Se você desativar, você vai, óbvio, tá aproveitando melhor o seu console aí no Fortnite, cara. Então, vai significar que ele vai parar de ficar gastando ali o desempenho com coisas monótonas, tá? É o seguinte, rapaziada. Nossa próxima config, cara, que a gente vai fazer aqui, é aqui na interface da escala do HUD. Isso aqui não muda muito, mas recomendo você vir aqui e botar essa escala do HUD em 70%, tá? Deixa de 60, cara, a 70%. Se eu colocar em 60, vai ficar muito pequeno, por isso que eu recomendo, se você for colocar, deixar ali em uns 70%, que nem eu tava usando, tá? Então, vem aqui, coloca 70 e você vai vir aqui, cara, e a última opção você vai estar desativando, tá? Estatística é o desempenho da volta. Essa opção aqui é uma daquelas opções que só sai pra ficar puxando desempenho aí do seu console. Então, vem aqui e desativa ela, beleza? Bom, agora a gente tem uma opção pra fazer aqui dentro da aba de áudio do console, que é a seguinte, cara. Vocês vão vir até aqui, ó, tem fone de 3D, eu não tirei isso, você precisa de ter um fone com essa opção de fone de 3D. Felizmente o meu headset não tem, mas é o seguinte, cara. Você vai vir aqui, você vai entrar nas opções aqui de legendas e vocês vão estar desligando as legendas do jeito que eu estou mostrando pra vocês aqui, ó. Legendas você vai vir, desliga. Tamanho do texto, cara, extra pequeno, tá? Cor do texto, você vai deixar aqui no branco e a borda do texto você vai deixar em nenhum. E opacidade do fundo, você vai deixar aqui transparente, que é a nossa configuração de legenda, cara. Pois, querendo ou não, as legendas do jogo, elas ficam ali puxando um pouco de desempenho aí do seu console. Que, óbvio, isso não é nada bom e a gente precisa desativar. Então, a gente desativa, cara. E efeitos sonoros, uma parada que eu utilizo, mas não sei pra que eu utilizo, cara. Eu utilizo desde a época do PS4, eu utilizo efeitos sonoros. Basicamente, se eu estiver ouvindo passos ou algo do tipo, vai aparecer na tela de onde que está vindo. É uma parada assim que também só serve pra ficar puxando desempenho. Caso você queira desativar, você vem aqui e desativa, tá? Óbvio, se você não tiver um fone muito bom, que você consegue basicamente ouvir tudo, eu recomendo você estar desativando, tá? É uma parada assim que a Epic colocou, só mesmo pra quem é deficiente auditivo. No caso você não for, então, provavelmente você não precisa dessa opção, tá? Então, é isso, cara. Essas são as opções que a gente faz aqui dentro do Fortnite, tá? Agora eu vou pro console aqui, que eu vou mostrar pra vocês o config que a gente vai fazer aqui dentro do console. Eu queria avisar pra vocês que eu utilizo o PlayStation 5, mas pra você que utiliza o PlayStation 4, você vai estar entrando nos mesmos locais que eu vou mostrar, vai seguir os mesmos passos. E pra você que, cara, que utiliza um Xbox, aí você vai procurar no seu console uma opção que se assemelhe com o que eu vou falar aqui, tá? Então é isso, rapaziada. Bora aqui pro console, que agora eu vou mostrar pra vocês as configs que a gente vai fazer aqui nele. Então, rapaziada, já aqui na home do console, o que vocês vão fazer no seu videogame é o seguinte. Vocês vão entrar aí até a aba, cara, de configurações, ok? Ou opções, não sei como vai estar no seu console, aqui no PS5 é configurações. E vocês, cara, vão estar procurando aí pela opção dados salvos e configurações de jogos barra aplicativos, exatamente. Vocês vão entrar nele e vão entrar, cara, em configurações pré-definidas. É uma opção aí que tá basicamente na terceira opção ali do PS5, cara. Chegando nela, vai ter o modo de desempenho ou modo de resolução. Essa parada que a gente vai estar alterando. Caso o seu console aí esteja no modo padrão e o modo resolução, vocês vão estar colocando aí no modo desempenho, tá? Eu queria usar pra vocês que essa opção aqui só é válida pra quem, cara, tem PlayStation 5. E pra quem também utiliza aí, cara, o PS4 Pro. Pois são os dois consoles da PlayStation aí que pode estar sendo alterado, cara. Então, se você tem um Xbox, eu não sei como vai funcionar. Mas pra quem tem PlayStation 4 Pro e o PS5, vocês vão estar colocando aí no modo desempenho, tá? Novamente, vocês vão entrar aí nas configurações do seu console e vão procurar, cara, pela opção tela e vídeo. Aqui a gente faz uma configuração que vai melhorar muito o seu FPS aqui do Fortnite, cara. Entrando na opção de tela e vídeo, vocês vão procurar pela opção de resolução, cara. Por padrão, o PS4, cara, óbvio, se sua televisão suportar, vai estar em 1080p, cara. Que é basicamente de 1920x1080 pixels, que no caso é a resolução mais alta que o Fortnite, cara, aí no PS4 e no Xbox One aguenta. Se você tem um PS4 Pro, provavelmente vai estar em 1440, se você tiver na TV 4K. Mas o que recomendo a vocês é vocês estarem abaixando essa configuração, cara, essa resolução aí no console de vocês. Recomendo você estar deixando ela ou no 720p ou no 480p. E, preferencialmente, não seja o P, seja tipo o I, tipo um 720i ou 480i. Porque o I, cara, é outro método de escaneamento de imagem que ele é muito mais fraco, cara. Então, ele vai deixar o seu console muito mais leve e assim vai te entregar mais FPS. Óbvio, se você reduzir muito, você não vai conseguir enxergar com muita nitidez. Mas vai dar um baita de uma melhorada no seu desempenho, cara. O FPS vai parar de dropar e entre outras coisas. Então, recomendo você estar deixando aí ou no 720p ou no 480p, caso óbvio, o seu console, cara, seja compatível. E, aproveitando, eu vou passar aqui a última dicasinha, que é vocês estarem vindo, cara, ter a opção Gamma RGB e estarem ativando ela, tá? Deixa na automática ou então na completa, mano. Isso vai melhorar, cara, a sua visibilidade aqui dentro aí do seu Fortnite. E outra também, caso você tenha um console que suporte 120Hz com o meu, você vem aqui e habilita a saída 120Hz. Deixa, no caso, automática e entra na Fortnite e ativa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado vocês, tá, rapaziada? Se não pedir muito, cara, caso você ainda não seja inscrito no canal, se você puder, cara, estar se inscrevendo, deixando o like, vai estar servindo de grande ajuda aqui pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo pra console aqui no canal. E também, cara, eu sei que eu ia pedir seu like, sua inscrição, mas se você puder vir até aqui na loja de itens, cara, aqui do Fortnite. Não sei porque apareceu um trailer pra mim aqui, mas se você puder vir até aqui na loja de item, vir aqui em apoio criador, cara, e digitar minha tag desse jeito aqui, ó. Que é um blooker, cara, do jeito que vocês estão vendo, dá um aceitar, velho, você me incentiva a trazer mais vídeos pra console como esse aqui, tá? Então é isso, rapaziada, obrigado mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, valeu e fui!